Amigos, salve Maria Imaculada! Como eu já falei em um vídeo, onde eu indiquei vários e vários canais, vlogs, que defendem a fé católica, a tradição católica, eu sempre vou abrir espaço aqui para divulgação de vlogs e blogs ligados à defesa da tradição católica, da fé, da ortodoxia, da história do país, da cultura do nosso país, porque é de interesse em comum de todos os inscritos, de conhecerem trabalhos maravilhosos, trabalhos até mais brilhantes do que o que eu faço por aqui. Eu vou estar indicando dois blogs aqui nesse vídeo, mas eu gostaria também de fazer um convite a quem já faz um trabalho na internet. Se você já faz um blog ou vlog, por favor, deixe seu link aqui abaixo, você que defende a tradição católica, defende a história deste país, deixe seu link aqui abaixo que eu posso estar divulgando em próximos vídeos. Eu vou estar fazendo sempre vídeos divulgando vlogs e vlogs de pessoas que estão do mesmo lado da trincheira que eu. Eu gostaria de estar falando primeiramente desse blog aqui do Rafael Granado, eu vou deixar os links aqui abaixo, para vocês até salvarem os favoritos. Onde ele sempre fala da questão da cultura caipira, também relacionada ao catolicismo. Isso é muito importante para todos nós sabermos. E o último artigo dele, Causos, Mate e outros, os ritos do interior paranaense, é muito interessante vocês acompanharem. Esse é o último artigo do blog. Mas tem outros artigos também, que é interessante aqui, esse trabalho que o Rafael Granado está fazendo. Também gostaria de estar divulgando o blog do Grupo de Estudos Perilo Gomes para a Tradição Fé Católica, por uma verdadeira democracia cristã, que é um blog do meu amigo Arthur Rixi. Ele sempre fala aqui sobre a doutrina social da igreja, Ele, inclusive, traz refutações dos ataques que a doutrina social da igreja sempre recebe dos liberais e tudo mais. Também recomendo o blog do Grupo de Estudos Perilo Gomes. Então, são dois links que eu gostaria de estar deixando aqui abaixo. E também, se você tiver algum trabalho e que ele está divulgando por aqui, só deixar o seu link, que eu vou estar fazendo mais vídeos falando de blogs e vlogs que defendam a tradição, a fé, a ortodoxia, a história do país, a doutrina social da igreja católica, a cultura do nosso país. O nosso país de norte a sul tem uma cultura maravilhosa, cada região tem a sua peculiaridade, gostaria de estar falando sobre trabalhos de pessoas que estão do mesmo lado da trincheira que fazem até trabalhos mais brilhantes do que o meu. Tá bom, pessoal? A dica desses dois blogs, em breve vou divulgar mais canais de YouTube e blogs de pessoas que defendem a Santa Igreja Católica e defendem o nosso país. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus. Salve Maria!